Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Carla, bom dia. Está aqui a câmera. Bom dia. Ana Beatriz, Ana Luísa, estão aí, né? Anselmo. Ariel, Arthur. Presente. Carla já falou. Emelie, João, Emanuel. José Gabriel. Urdes já falou. Já vi aqui. Milene, Riane. Milene, Riane. Milene, Riane. Milene, está no chat. Ela estava presente. Caiu a internet ou não apareceu hoje? Vamos lá. Vamos lá. Pronto, fizemos o exercício da página 114. 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 Vai ter aqui as atuações completas. Pronto, fizemos as atividades. Pronto, fizemos o exercício da página 114. 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 Ah, sim. Pronto. Então, gente, eu vou nessa aula, eu vou terminar de resolver essa terceira questão, eu vou passar para o Bhaskara, a forma geral de se resolver esse tipo de situação. De fato, o Bhaskara, se fosse para ganhar tempo, já seria ele do cara, não ficaria perdendo tempo com outras ferramentas que se resolvem também, mas o Bhaskara é o universal, é que se tiver resolução com Bhaskara, você resolve ela. Então, eu vou aproveitar esse tempo, que realmente ficou complicado, para o lugar, ficou bem apertado. Eu vou dar aqui o ângulo, eu vou dar aqui para a câmera do quadro, para a gente revisar um pouco o que fizemos ontem. E amanhã a gente só resolve questões. Normalmente a gente só resolve questões, né? Aqui no ano, não tem muito exercício para ser feito. Mas eu vou tentar ser mais objetiva. Então, vamos lá, página 114. Letra C. A letra C tem 120 anos. Não sei também, né? Se a letra C também já foi, eu estou confundindo. Mas vamos fazer. Então, gente, o que vocês vão fazer na situação como essa? Vocês têm 121 menos x por 4x², igual a zero. Então, é uma equação, porque é uma igualdade, e é o segundo grau, porque o índice é 12. O que é que vamos fazer? Vamos organizar. Vai ficar menos 4x², vai ser igual a menos 111. Aí, eu vou multiplicar aqui por menos 1, né? Para que a gente tire essa negativa aqui. Afinal, estou atrás de x, e não de menos x. Para que a gente tire essa negativa aqui por menos 2x², vai ser igual a menos 2x², vai ser igual a menos 2x², vai ser igual a menos 2x². 121 menos 4x², vai ser igual a menos 2x², vai ser igual a menos 2x², vai ser igual a menos 2x². Então, eu vou multiplicar x igual a menos 2x², vai ser igual a menos 2x², vai ser igual a menos 2x², vai ser igual a menos 3x². Então, eu vou dar mais ou menos 11,5. Então, o conjunto de solução vai ser menos 11,5 e 11. Até aí tudo bem, gente? Não tem alguma dúvida? Posso apagar? Posso apagar? Outra B. O que eu tenho aqui é x² menos 8, igual a zero. Pronto. Vamos fazer do mesmo jeito. x². Pronto. A raiz quadrada de 8. Então, embora a raiz quadrada seja um número irracional, eu vou precisar aqui fazer fatoração, né? Vai fazer o quê? Pegar 8 e der com pouco. Vai ficar 2 por 4, 2 por 2 e 2 dá 1. Então, eu posso substituir como sendo a raiz quadrada de 2 elevado a 2, vezes 2. Tá bem? Então, eu vou fazer o conjunto de solução. Próximo, você tá com a dúvida? Pronto. Pronto. Ficou isso, né? E, gente, não se preocupem. Enquanto a gente tá com esse tempo mais afunilado, a prova vai ser até onde eu conseguir dar, tá certo? A pegada mais leve ainda, mais suave. O tempo realmente não tá favorecendo. Então, vamos pra letra E. Professor. Oi. Essa prova que a gente vai fazer na próxima semana vai ser de... A sua vai ser de escrever no caderno, né? Isso, é subjetivo. Você vai precisar mandar as explicativas. E pra E. Aí temos o que? 100 menos 0,01 x ao quadrado que vai ser igual a 0. Pronto, gente. Se der para a escrita de questão, eu aconselho que vocês já convivam comprar a fação. Então, vai ficar assim, né? Então, vai ficar assim, né? Poxa. Poxa. Então, vai ficar assim. Poxa. Pronto. Aí vai ter o quê aqui? Aqui é o mesmo de t1 sobre 100. Pronto. Mas vai ficar como. Tá servidinho. Vou apagar isso aqui, gente. Vai ter espaço. Aqui, pra quem não lembra, é orelhão, orelhinha, né? É divisão entre fração. Lembrar que embaixo do 101 como denominador. Então fica aqui, orelhão, orelhinha. E vamos ter aqui 100 vezes 100. E uma vez 1 que dá 1. Aqui não tem sentido de t1, né? Então vai ser isso, ó. Pronto. Raiz quadrada de 10 mil dá 100. Pronto. 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 Pronto, senhor. Pronto. Pronto. Há alguma dúvida até aí? Posso apagar. Agora a letra F, para encerrar, é 900. Pronto, vai ficar o quê? Menos X ao quadrado, menos 900. Multiplica por menos 1, né, para trocar o sinal. Vamos ter isso aqui, o sinal. Na 30, viria o conjunto de solução. Pronto. Alguma dúvida, gente? Pronto. Essas daqui são bons exemplos de... As equações incompletas, onde você não tem o valor de B ou valor de C, né? Você vai ter, obviamente, o valor de A, que é o que caracteriza a equação de segundo grau. E vai ficar faltando ou B ou C, ou até ambos, por causa. Tá? Então, agora vamos pegar as equações incompletas. O que eu quero dizer? O que eu posso cobrar para vocês agora, nesse momento, de equações incompletas, está muito na linha da primeira, da segunda, da terceira questão que já resolveu, tá? Então, não esperem nada mais elevado do que isso. Se vocês entenderam essa dinâmica aí desses exercícios que resolvemos agora, é o vídeo que vai cair na prova, tá? Então, observe a forma da escrita, a forma como vocês justificam, para escrever de maneira organizada, para mudar B.O. depois. Com isso, eu vou agora aproveitar o resto do tempo para ir para o capítulo 11, que trata de equações completas. Eu vou pegar aqui um exemplo com vocês. É o caminho que eu, sinceramente, recomendo, que é o geral. O geral é que significa que tem uma fórmula só para você aplicar em tudo. Em todos, que é o chamado de básica. Que é você encontrar o delta e encontrar as duas raízes. Então, a fórmula é nem como se aplica. Porque ela serve para qualquer equação, tá? Então, eu vou colocar aqui uma equação para que a gente entenda como é que vai funcionar esse tal de básica, que serve para qualquer caso de equação de segundo grau. E, dessa vez, eu vou colocar aqui um exemplo de uma completa. 8x ao quadrado, vou pegar 10 menos 10x e vou pegar mais 3 igual a zero, tá? Então, estou aqui, realmente. Para você ver, né? Vou pegar um computador na quarta-feira. Graças a Deus. Como agora... Veja. Como é que vai ser a aplicação? Em básica, primeiro você precisa identificar quem são os coeficientes. Lembra? O valor de A, o valor de B e o valor de C. Vou fazer aqui bem passo a passo. Quem é o valor de A? O valor de A, ele é 8. Quem é o valor de B? B, ele é menos 10. E quem é o valor de C? Ele é 3. Até aqui tudo bem, né? Então, primeiro passo, gente. Ou vocês podem fazer o Báscara separado, ou vocês podem fazer o Báscara junto. Eu aconselho até para que não dê problema no desenvolver da conta, da confusão de sinal, enfim. E por mais que eu explique que o aluno ainda erra os pontos, que eu aviso que vai dar ponto e que vai errar. Vamos fazer aqui separado, viu? Separado é primeiro você desenvolver o valor do delta. Que delta é isso aqui, ó? Delta é essa fórmula, viu? B ao quadrado, menos 4, A. Tá, gente? Esqueça onde vocês moram, mas não esqueça isso. Pronto. Agora, vamos substituir os valores aqui dos coeficientes na fórmula de delta. E vamos ver o seguinte. Delta é igual ao valor de B. Quem é B? B é 8. Lembre-se, gente. Se o A for negativo, observe o tal da base negativa que foi equipado. Estou avisando. Olha o sinal. Então, vai ficar o quê? 8 ao quadrado. Menos 4, que é da fórmula, vezes o valor de A. Oh, perdão, já. O valor de B é menos 10. Eu olhei para cima. Vou colocar aqui até entre parênteses. Menos 10. O 4, que é da fórmula. O A é 8 positivo. E o C é 3 positivo também. Pronto, aí. Substituir. Desenvolvendo. Eu vou ter base negativa do expoente de palha positivo. Então, 10 ao quadrado é 100. Menos. 4 vezes 8, 32, né? 32 vezes 1. O C caiu. Ah, tá. Pronto. 4 vezes 8, 32. 32 vezes 3, 66. 96. Pronto. Então, delta é igual a 4. Até aqui tudo bem, gente? Tudo bem. Pronto. Esse é o delta. Agora, vamos encontrar a fórmula das raízes. que é o seguinte. X, né? A gente encontrou, nos exercícios, duas possibilidades de resultado, né? A gente encontrou tanto o negativo quanto o positivo. Então, esse X, a gente vai atrás do X linha e do X duas linhas. A gente vai considerar o valor positivo e negativo, tá bem? Então, vamos comigo aqui, ó. Vai ser essa fórmula. menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A. Essa é a diferença, gente, da feita separada, como estou aqui fazendo com vocês, fazer junta com o quê? Na fórmula mesmo de Bhaskara, isso aqui, ó, B ao quadrado menos 4AC, ele está aqui dentro, tá? No lugar de delta. Só isso. Aí, o que que eu fiz? Chamo de delta e coloco aqui separado, para não ficar esse bolo aqui dentro. Tá bem, gente? Vocês escolhem o caminho que vocês devem seguir, mas a fórmula B ao quadrado menos 4AC fica aqui dentro. Tá? Mas... Vamos continuar aqui fazendo separado. Então, tá aqui a fórmula. Não esqueça. Vamos substituir agora. X menos B, ó. Repare que o B, ele é negativo. Então, vai ficar o menos da fórmula com o menos do valor de B. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque lá em... Em... Em radiciação, a gente viu que poderia ter o resultado positivo e negativo. Então, por isso que eu estou dizendo. Mais ou menos. Tem que considerar os dois, né? Pronto. O valor de delta. A raiz quadrada do valor de delta é quanto? Delta é 4. Então, eu boto aqui, ó. 4. 2 cada fórmula vezes o valor de A. Quem é A? É 8. Pronto. Substituí. Vamos continuar agora. Fiz. Menos por menos é mais. Então, o 10 é positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2. Esse é o meu que eu boto. Mais ou menos 2, porque essa seria a resposta que iríamos encontrar. 8. 2 vezes 8 é 16. Pronto. É nesse momento, gente, que vamos separar entre 10 mais 2, considerando o lado positivo, e 10 menos 2, considerando o lado negativo. Aí, eu vou separar simplesmente chamando de x uma linha e x duas linhas, tá? Ficando assim, ó. Fiz uma linha, vai ser 10 mais 2 sobre 16. E vai ficar quanto? 12, 16. Não dá pra resolver, né, gente? Não dá pra dividir 12 por 16. Não vai dar inteiro. Então, a gente vai simplificar. Simplificar por quanto? Simplificar aqui por pelo menos 4, né? E vai ficar quanto? 3, 4. Pronto. Esse é o resultado. Agora, vamos considerar o x duas linhas, que é L negativo. x duas linhas. Vai ser 10 menos 2 agora, né? Por 16. E vai até colocar aqui pra separar. E vai ficar quanto? Vai ficar 10 menos 2, que é 8 e 16. Eu posso simplificar por quem? Por 8. E vai me dar um resultado de 1,5. Pronto. Então, o valor de x uma linha é 3 quartos e o valor de x duas linhas é 1,5. Então, como é que eu vou organizar aqui a resposta? Vai ser assim, ó. A solução é quem? 3 quartos e quem? 1,5. Tá bom, gente? Vamos pra mais uma pra reforçar? Tá bom, gente? Então, é mais ou menos assim que eu vou montar essa prova pra vocês. Vou colocar incompletas pra vocês responderem do jeito que a gente tava fazendo o exercício. e vou colocar completas pra vocês fazerem com o básico, tá? E da outra forma não ia sair tão legal, não. Ia precisar de um fator comum, tá? O trinômio. É fácil também, mas pra eu explicar vai dar confusão. O tempo tá curto. Então, vamos pegar mais um exemplo aí. Tá apagado, hein? Tanto faz chamar de x, tanto faz chamar de y, tanto faz. Vou até pegar até uma sugestão aqui do próprio livro, que tá trabalhando assim, ó. Em vez de x, ele botou y. E é a mesma coisa. Como a gente já sabe, a letra só representa um valor desconhecido. Pronto, tá aí. Vamos lá, vamos comigo, ó. Primeiro, eu tenho que saber quem é A, quem é B e quem é C. Se você já tiver maturidade, fazer na prova direto, ótimo, viu? Mas eu tô fazendo aqui bem passo a passo, pra todo mundo entender. Vamos lá, primeiro passo, identificar quem é A e quem é B. E quem é C. E quem é C. Pronto, quem é A? A é 2. Quem é B? B é 1. E quem é C? 1 também. Pronto, beleza. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vou fazer agora o delta. Qual é a fórmula do delta? Delta é B ao quadrado menos 4 a 5. Vamos lá, desenvolver o delta. Delta. Quem é B? B é 1. Então, vai ser 1 ao quadrado menos 4, que é da fórmula. O valor de A, que é 2. E o valor de C, que é 1. Então, delta é igual a 1 ao quadrado, que é 1. Menos 4 vezes 2, que é 8. 8 vezes 1, que é 8 também. Pronto. Repare o que é que vai dar aqui essa conta, gente. Dá pra você ver que nem tudo tem solução. Nem se assustar achando que fez errado. Aqui você vai ter um delta, que vai dar menos quanto? Menos 7. Até aqui tudo bem no menos delta. O problema é que quando você for pra fórmula das raízes, você não vai conseguir entrar. Por quê? Porque você não tem raiz quadrada de número negativo. Não é verdade? Mas, mesmo assim, vamos aqui. Como é que é a fórmula? X é menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 10A. Como é que vai ficar? X é igual a menos B. Só que agora você tem o menos B da fórmula com o menos que ele é positivo. Então, menos por mais, né? Vou até escrever aqui. Eu só pulizo o cargo de consciência. Que vai dar menos. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 7. 2 vezes quem? O valor de A é 2. Ficando o quê? Menos 1, mais ou menos. Essa aqui é a raiz de menos 7, gente. Aqui daria 4. Por conta disso daqui, gente, olha. Não existe. Você não tem raiz... Você não tem um número real que represente essa situação. Então, qual vai ser a sua solução? Você pode dizer assim, olha. que a solução é conjunto vazio. Ou seja, ela não tem elemento aqui, não tem solução. Ou você também pode dizer que S é um diagrama de V importado. Ah, gente. Nessa situação, não se assuste se não tiver. Aqui, gente, não é um zero cortado, não. Vocês, no ano que vem, vocês vão ver a teoria de conjunto. E vão ver situações como essa aqui, olha. Se alguém tiver com mão, algum clima, algum parente, que tá fazendo matemática, você, por algum motivo, viu uma coisa como essa assim, né? Injetora, subjetora, bijetora, enfim, quase. Beleza. Essas questões, aqui é um diagrama de Hoyleven. Hoyleven. Então, se chama diagrama de Hoyleven. Claro, eu tenho homenagem. Então, aqui é um diagrama de Hoyleven, cortado, viu? Não é um zero. Mas, claro, na prova, você pode botar um zerinho cortado, que eu naturalmente vou entender, né? Tá explicado, gente? Por que que não tem? Então, quando você vier desenvolvendo e perceber que o delta deu negativo, vem em continuo, tá? Já para aqui mesmo por conta disso. Combinado? Tá entendido? A solução é vazia. A solução é vazia. Comprar mais uma. Pra gente encerrar a aula de hoje. Sabe? Vai pagar, viu? Já me copiando? Posso? Pode apagar. Vou pegar mais uma aqui. Olha aqui, é o quadrado. Mais 24. Repare que agora o livro, ele trabalhou com X, ele trabalhou com Y, mas agora está botando um T. Aí você, de tanto ver X na sua vida, vê um T e diz, ai meu Deus, e agora eu não sei fazer? É a mesma coisa, gente. Letra pode ser qualquer coisa, vai fazer do mesmo jeito. Vamos lá. Primeiro, vamos encontrar os pedidos aqui. Quem é o valor de A? O valor de B e o valor de C. Quem é o valor de A? 9. O valor de B? 24. O valor de C? 16. Lembrando, gente, que isso aqui pode vir desorganizado. Tem 24 na frente do 9, tá? E para vocês não tiverem dúvida, tiverem dúvida do que é, organize, organize do maior com o menor expoente. Ficando desse jeitinho aqui, ó. B ao quadrado, B, para vocês não trocarem as ideias aí. Então, se vier coisas assim, trocadas, como a gente viu nas incompletas, não se preocupe, organize, tenha fé em Deus que está tudo certo. Pronto, vamos para cá. Tem a fórmula do delta. Delta é B ao quadrado, menos 4, assim. Então, vai. Delta, quem é B? 24 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, o A é 9, e o C é 16. Pronto. Contei aqui 24 ao quadrado. Vai dar 576. Menos. Aí vamos ter o quê? Perceba aqui, gente. A questão do sinal. Às vezes o valor de C, por exemplo, vem negativo. Aí fica menos por mais por menos. Viu? Olha o sinal. Aqui, como todo mundo só tem um negativo, o sinal aqui é negativo. Então, vai ficar 4 vezes 9, que é 36, vezes 16. Dá 576. Olha que maravilha. Isso aqui é uma maravilha. Por quê? O delta, gente, é zero. Então, a raiz quadrada de zero é quanto? Zero. Porque as duas questões, ele aparece um número que não tem raiz quadrada exata. aí o que você tem? Que fatorar. Aí vai ter um resultado que tem uma raiz no meio. Aí, para muitos, podem ser cumpridos, né? Vamos lá. E a fórmula das raízes? A fórmula das raízes é B ao quadrado mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2. Vamos substituir. X. Então, o B é negativo, né? Vai ficar como aqui, ó? Menos mais 24. Aqui, novamente, chamando a atenção do sinal. raiz aqui. O delta, que é zero. 4 vezes o valor de A, que é 9. Então, vai ficar como aqui, ó? 24. Menos 24. Mais ou menos zero. Tem seis. Pronto, gente. Como o delta é zero, não vai ter X uma linha, X duas linhas, porque menos 24 mais zero e menos 24 mais zero. Vai mudar alguma coisa? Não, pode. Se liga direto. Vai ficar como? Menos 24. 26. Tá? Não se preocupe se aparecer desse jeito. Pode ser também que tanto faz somando, vou subtrair no D a mesma coisa. Pode fazer. Pronto. Posso simplificar, gente? Claro, devo. Por quanto? Pelo menos aí por seis, né? Vai me dar como aqui? Vai me dar menos quatro. Pô, poderia ir por doze, né, gente? Por doze logo, que daria logo dois terços. dois terços. Pronto. Menos por mais, menos. A fração toda é negativa. Vai ficar menos dois terços. Show de bola! Então, qual vai ser minha solução aqui, ó? Minha solução é menos dois terços. Tá aí, gente? Poxa, rapaz, tu é doido. Você colocou um quatro. É um dois. Foi. Foi. dois. É um dois. Na verdade, a resposta é quatro terços, né? É quatro terços a resposta, viu, gente? Deixa eu ver aqui, se eu copiei alguma coisa da questão errada aqui. É T, eu tenho a nova quadrada, 24 T, mais 16. Pronto. Deixa eu ver aí. Delta tá certa, a formulazinha. E é entre quatro a nove e dezesseis. Na aí, você colocou sobre quatro e sobre dois. Né? Ah, eu não fui aqui e já vi que tô errado. Tô aqui revisando o resto pra ver se eu derrei alguma coisa antes. A formulazinha tá certa. É menos quatro a cinco. Né, gente? É. Tá tudo certinho. Nem os B, mas a gente vai ter sobre dois e sobre quatro a. Não é isso aqui o erro? Sim. Sim. É sobre dois, né? Desculpa aí que eu tirei isso daí. Pronto. Aqui dá dezoito. O resultado tá certo mesmo. Tudo que eu disse, né? Que seria quatro terços. Menos quatro terços. Aí eu vou botar aqui, ó. Dezoito. E vamos simplificar agora por quanto. vocês. Pronto. Peço desculpa aí que eu acabei me confundindo. Pronto. Tá tudo certinho. menos quatro terços a resposta. Então, quando vocês observarem que o delta deu zero, vai ter uma resposta só. Portanto, vai somar ou subtrair. Então, você pode encontrar duas respostas diferentes. Pode encontrar duas respostas iguais, no caso é uma como foi esse caso, ou pode encontrar uma que não tem solução como foi o exemplo anterior. Isso representa que o conjunto de solução é vazio. Então, praticamente aí são essas três possibilidades que vocês teriam para resolver. Nem se preocupe com essa questão se é X, se é Y, se é T, se é Z. Vai fazer do mesmo jeito. De nada, gente? Então, até a próxima aula de amanhã. A gente vem com mais exercícios para fazer uma revisãozinha geral rapidinha das coisas que vão estar aí na nossa próxima prova. Tchau, tchau. 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 Tchau.